Mó tenso, sei lá, tipo aquelas coisas que nunca vão acontecer com você. A fita foi sinistra, meio que a minha vai dar o a letra, sexta-feira 13. Tava um dia normal, sei lá, destino. Corri, corri bastante. Você se machucou? Sim, mas não tá doendo. Nunca imaginei que ia ser assim. De boa, não dá pra acreditar.